Edifico-me em fé, edifico-me em pazes, cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Sou mais um vagabundo vivendo pela cidade, corre pros segundos Vem, geral, vem! Uh! 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 Aí, ó! Aí! Oh! Aí! É na lábua mesmo que esse cara desaparecer É a primeira batalha, é a primeira a morrer É o que vai cair antes de chegar Eu vou te falar, mas você sabe, no freestyle eu vou só assimilar Que você só vai guardar mágoa Que senador, nadador, chegou aqui, mano, e vai morrer na água Aí, meu freestyle soluciona O seu freestyle é fraco, mano E ninguém ele emociona Eu faço meu freestyle pra emocionar Enquanto você nem faz isso pra somar Ou pra solucionar Eu falo tanto, rapaz, você nem é MC Então se põe no seu lugar Aí, esse seu bandline cê me encaixa Aí, mano, é turbo que encaixa com a caixa Cê tá ligado, mano? Então repara A bandline é um soco, mano, que encaixa na tua cara Que beleza! Ai, meu mano! Tá te passando, tá engordado agora, meu mano Aí, bota fogo no right now, négui? Aí, vem, vem Quais do menos azei, rapaziada Boa noite, deixa eu só pra chegar na casa de vocês aí Capaz, vai me casar, tá aí, négui? Tu vai com calma Ai, ah, ah Aí, négui? Deixa eu te explicar Você falou que a sua rima é um pouco da minha cara Eu desviei parceiro e hoje tu vai pra vala Falou que eu venho adoro, mas aqui é sem macete Que eu vou me afogar na água, tu se fudeu do que eu vi de espreite É tipo parceiro, volta como vai estar Tô aqui, tô representando e esse aqui que é meu lugar Parceiro, eu sou correria, tu vai ser teu mano Já que eu existe meu ano, abaixo da minha potência A meta da competência, que isso aqui é qualidade E eu já mostro a minha essência É tipo assim parceiro, eu sou sagaz Tu parece um menino que está no estado Meu mano, eu vou te mandar pra calória de gás É tipo um das listas, você é um baixista Chega aqui parceiro e só paga de artista Eu trago eco, isso aqui é hip hop Hoje eu tava lá no Santa Marta, dando pilantia do blog Porra, ele é bom, eu tô no sódio Mas 45, tá na correria, sabe que é nóis Pode virar loucite que aqui acerta a sorte Meu papai é o seguinte Você é polo, mas não representou nada E eu vi com a tiscula já na frente da tua rapaziada Que é tipo assim, eu reprisa toda a rima Ganhar o conteúdo e não tem que ter mais sortida É tipo assim, você fala aqui, afirma que o meu artigo Você não sabe nada, mas nem a disciplina Que eu sigo a doutrina Aqui afirma nóis e é assim mesmo, fortalecendo a família A ideia é que o que vale é a união Mas nem a sua sapiência que o que vale é o som É tipo assim, meu parceiro que eu faço a rima Você é branco, tipo na vela Eu sou branco, você é a vela da tua missa Sua família vai chorar no teu enterro É tipo assim, meu parceiro na sensão de risparrego Você é um bosta e não troca na ideia Com esse papo de maluco deve ter voltado no Crivella É tipo assim, um soco no teu queixo Tu desculpa que essa batalha de banco Tudo é incrível que eu bato no Crivella Aí... Aí, mano, ó Aí, aí não foi a verdade, não é crio, ó Tu é me ensino, eu falo com o Crivella Já já via pra correndo de rio, ó Aí, mas a risa não sabe, eu não sei Sei que é pela tua mano e não pra o fim Você reconhece o ATC, sem competência Meu ataco intelectual, babaca, ataca a aparência Aí, mano, eu não soube solucionar Menina com pijama, listrago, vou te falar Menina, nota a essência de Fat Femme Você com a mim me ensina o teu título Já eu tenho vários crime Amor, meu filme, você sabe, estou gastar A firma me fez com o boleto pra eu assimilar MZ, gravando vários hits no estúdio É um lamento mais perdido do que a Elisa Saludo Aí, isso aqui é a casa Tá ligado pra mim, você tá chamando de drag Mano, eu mando a viva experiência Me importa se eu sou preto ou branco O hip hop é minha essência Tentei, tentei, tentei Vão barulho pra primeira batalha, porra Pesado Vão barulho pra mim, eu tomara Vão barulho pra votação Barulho pra quem gostar das rimas do I.A Barulho pra quem gostar das rimas do I.A Barulho pra quem gostar das rimas do I.A Barulho pra quem gostar do I.A Barulho Barulho pra quem gostar do I.A